Pô, Dinodo, pensa que eu tenho medo dessa facada que ele tá doido pra tacar na minha boca. Pô, o mundo é chata. Nem mora no Brasil que vai se meter no bagulho. Pô, sai fora. É o chute de... Aí. Pra você aprender a não ser metano que não é da sua conta. Filhar. O jogo começou a palhaçada. Sem domínio. Dinodo. Aqui. Dinodo. E agora? E aí, gostou? Vai levar essa facada na sua boca. Ai, que medo essa facada. Ah! Aí, toma o bolo do chão. Ah! Olha aqui, já tô ficando exausta de você. Aí, tripliei. O jogador. Tripliei de novo. Esse lugar não leva nem a porra. Ah! Desculpe, me ajuda aí, cara. Viu qual o problema dessa mulher aí? Ah, pronto. Sabe que logo entrou um nervo mesmo. Nem sei que é pior. E olha a sua língua grande que fica falando mal dos outros, inclusive de mim. Era só o que faltava. Você tem que me eu querer... Ah, meu cara. Quando você aprender... Ai. Aí a gente conversa. Aí, tipo, eu não sou zão pai. Eu sou um super pai. Vamos lá, crianças. Pega! Tá! E aí, Chalene. Me fala aí, eu vou privatizar a praia ou não vou? Olha, eu sei, mas não posso contar. Ah, Chalene. Fala aí, pô. Olha, aqui diz que você... Diz aí. É... Não, não vou contar. Um prêmio para o papai do ano. Ih, começou a neurose. Ah! Você arrasou, meu irmão. Não, cara, doeu. Tá? Ah, pronto, gente. A volta do Gnob. Olha só. Ha-ha! Pronto, praia privatizada. Ha-ha-ha! Quando eu penso que não pode ficar pior, aí vem você e se supera. E aí, Ney? Cheguei. Vim te ajudar, meu amigo. Ué, mas você não era contra a privatização? Sou contra a privatização, mas vim dar meu apoio moral pra ele. Eu nem sei se eu tô contra mais. Ah, sim, entendi. E arregou, né? Então vai apanhar. Ah! Ai, ai, ai. Ah! Ih! Ah! Ah! Ai, Chaline, eu preciso de você. Olha, eu vejo um furacão aqui e vai atacar vocês dois. Ai, ai. Voadora! Fato laser do Define. Tá sentindo? Chaline, qual a previsão? Olha, eu vejo aqui um lábio caindo na sua cabeça. Ah! Olha, eu vejo um tsunami. Já começou a se empolgar. A-á-á-á-á! CAUO-caline. A-á-á! 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 A-á! A-á! Legenda por Sônia Ruberti